Boa noite pela teia, boa noite pela teia, estar aqui é um prazer. Estar aqui é um prazer, ver o seu sorriso no rosto é aquilo que vou querer. Mas agora nem a máscara, amigos isso deixa ver. Chegou hoje o amor e veia, chegou hoje o amor e veia, para aquecer as vossas almas. Para aquecer as vossas almas, e fazer a brincadeira, mas manter depois nas calmas, aqui praia, aqui vieira, traio a sombra de palmas. Eu vou entrando nas calmas, eu vou entrando nas calmas, diante de toda a gente. Diante de toda a gente, para a noite eu quero dar, ai é cantar-te no ventre, vi a piano do costeiro, hoje estou toda contente. É cantar-te no ventre, é cantar-te no ventre, é cantar-te no ventre, tindes a nativieira. Tindes a nativieira, vem da bomba de lanhozão, é lá que eu fui canteleira. Mas também quero umas palmas, aqui pro João Oliveira. Tindes a nativieira, vem da bomba de lanhozão, é cantar-te no ventre, tindes a nativieira. Estás tão bem arranjadinha, estás tão bem arranjadinha, e és uma mulher pura. E és uma mulher pura, não espero a cantadaia, pois poderes estar à tua altura. Mas há muito a me dizer, que vai para o céu que te atura. A nativieira segura, a nativieira segura, tem-me a cabo o caramelo. Tem-me a cabo o caramelo, a cantar a descarrava, o teu montanhas é um pego, tinha-te vir bem apresentada, a enviar-te no estelo. Gosto tanto de Viana, gosto tanto de Viana, oh cantador que tu repara. Oh cantador que tu repara, eu também estive a olhar para ti, e tu devemos dar uma para. Eu vou te deixar uma missoura, vai cortar a barba na cara. E a pistola já dispara, e a pistola já dispara. Eu percebo desta poda, e acabava na cara, por acaso está na moda. Vou te pôr a barba na roda, vou te pôr a barba na roda, mas não te des ao relaxo. Mas não te des ao relaxo, acaso não me conheças bem, eu faço por ser bom baixo. Vejo que tu não tens frio, só da cintura para baixo. Estava do campalacho, estava do campalacho, há descaído e tudo. Há descaído e tudo. Estava do campalacho, estava da barba na roda, já estás a mentir ao fogo. Ele te quer para ser mais velho, este ainda é muito novo. O leite fino ao João, a cantar com a natinha O leite fino ao João, e o apesar de ser flagrinha Ainda perdão no encontrão, só mais ganha do que tu Vais deixar de ser morcão Tu fazes de mim morcão, tu fazes de mim morcão A cantar a desgarrada E a cantar a desgarrada, é que eu sou novo e sou bom Mas em calma camarada, sou novo, tenho muita força E também muita pedalada Para-te dar uma pancada, para-te dar uma pancada Eu poucas vezes me engano Eu poucas vezes me engano Trazes um vestidinho Eu poucas vezes me engano Era pior se trouxesses Porque a pó valeu-me já Espero que a roupa e o interior Traga muito menos pano Sou filha do Herculano Sou filha do Herculano Dê-lá calma, meu amigo Dê-lá calma, meu amigo Eu sei o que queres ver Estar a ponto pro castigo Mas olha, tu estás com sorte Olha, calma, calma, meu amigo Que eu hoje vim a correr Não tenho nada por baixo do castigo Tu andes-te meter no frigo Tu andes-te meter no frigo Vê-lá calma, meu amigo Vê-lá calma, meu sacana 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 Eu por ti tenho respeito Eu por ti tenho respeito Não graças nada por baixo Isso me deixa satisfeito Assim em qualquer cantinho O trabalho fica feito E até nem das trabalho E até nem das trabalho És uma mulher divertida És uma mulher divertida És uma flor de cabeça Por acaso é de vida Eu gostava de ver a flor Uma menina que eu tenho escondida É a náte e tua amiga É a náte e tua amiga Sou ao teu nome do Brasil Sou ao meu nome do Brasil Mas olhem essa flor Meu amigo não a vais ver Porque eu vou-te dizer Porque eu vou-te dizer Cá nas terras de Piana Cá nas terras de Piana Trago uma flor na cabeça Por certo ninguém se engana Eu não sei se tu sabias Sou a terra da Piana Sou a terra da Pina e grana Eu hoje estou em Piana Eu hoje estou em Piana E nasci para ser artista E nasci para ser artista Nas horas sou cantador Tenho boa volta de vista Mas nas minhas horas vagas Eu faço de florista Hei de te regar a flor Hei de te regar a flor Tenho mangas para pano Eu tenho um bom regador E poucas vezes me engano Cada leite arco tem água Se molha garras no cano E eu já te fiz um colabro Eu já te fiz um colabro Tu gostas da brincadeira Tu gostas da brincadeira E me quero pegar a flor A galera de Cantaleira Nem me já imaginas o jeito que eu tenho Para te pegar na banqueira A tua gente primeira A tua gente primeira Sou ao que eu vou-te estricar Sou ao que eu vou-te brincar Mas tenho uma madeira curta E não vou-te ser eu a estricar Só podes estar a brincar Só podes estar a brincar As cantigas a reganho E as cantigas a reganho Uma treta que tu tens Oh menina, não te estranho Do ar de ficar espantada Podes querer com o tamanho bom E para pegar nesta bandeira Para pegar nesta bandeira Eu sou dos artistas bons Eu sou dos artistas bons E é melhor que tu artesina E segurar as questões bons E nós não somos irmãos E nós não somos irmãos Deixa isso para outro dia Deixa isso para outro dia Já me mostrando a bandeira Era isso que eu mais queria Mas quando eu vi a bandeira Me dava da mão Ficou a sepia Já não é uma categoria Já não é uma categoria Dei lá cá no amor chumal Olha eu dou-te um conselho Não sei se estou com o ferro Primeiro ganho a vontade Para a bandeira ter a pressão Não caias na ilusão Não caias na ilusão Estou cantando ao improviso Estou cantando ao improviso Se a mangueira não tiver pressão Não há de ter nada com isso O meu pai é puxoleiro E é capaz de tratar disso O ditado é portaleiro O ditado é portaleiro Todo homem falha e erra Todo homem falha e erra E com respeito à mangueira Com esta quadra sem serra É que sou eu que a forneço Os bombeiros da minha terra Quero paz não quer terra Quero paz não quer terra Suspiro e dou-me aia Suspiro e dou-me aia Vós já estáis a perceber O que da boca lhe sai Já está a ficar enrascado Que já perdas o meu pai Vem lá cá, vou ao João Vem lá cá, vou ao João Tua cara não me engana Tua cara não me engana Olha aí o ponto de zé Corregas e cais na lava Com o ver-se a reis o melhor Mangueiras, capo, viada É que ela nunca se engana É que ela nunca se engana Amigos isto faz parte Amigos isto faz parte Eu pedi ajuda ao pai Sendo a serem que faz parte É que eu comecei há pouco E nação do futeiado Mas no que toca a mangueira Eu nunca fui majoso Da vontade de cantaleira Eu nunca fui majoso Já tenho apagado uns fogos Lá na bola de banhoso Tu pensias cantuloso Tu pensias cantuloso Que eu não me quero aborrecer Eu não me quero aborrecer Vais à ponta de lanço Olha tem tanto pra mim E se forres à minha casa Suave eu vou-te dizer Eu tenho lá uma alegria Olha que estás a partir Amigos vamos dizer Amigos vamos dizer Não venho pedir loucuras Não venho pedir loucuras Estamos quase a terminar E tu não prestes loucuras Eu quero-vos pedir umas palmas Para cantadores e cantadores E não podemos esquecer Mais palmas para os jogadores Vós para mim sois uns amores Vós para mim sois uns amores Foi tudo na brincadeira Foi tudo na brincadeira Quero pedir-vos desculpa Se saiu ou mais negra Mantenha essas palmas no ar É que ir para a nativieira Só de repente canta a gente Só de repente canta a gente Em toda a sua comissão E toda a sua comissão Se todos os amores estão a falhar Quero pedir-vos perdão É bom eu estar ao seu mar De uma bela organização É que eles estão a zelar Toda a nossa tradição Um abraço até outro dia E até o provincial No fundo do coração No fundo do coração É ali desta brincadeira Também me vai despedir A esta nativieira Eu tenho que retribuir Para o meu esproço ao Oliveira É uma noite amareira É uma noite amareira Já nos digo de repente Já nos digo de repente Assim todos a cantar Deixa tudo sorridente Eu vou также Eu vou ter mais Eu vou ter mais Que son-by- textbook Doi Eu vou ter mais